Olha, pessoal, isso aqui é um caso de fatoração bem difícil e a demonstração disso aqui é tirada da cartola, tá? Olha só, x3 mais y3 mais e3 menos 3xy. Então, a formulinha que a gente tem que saber é essa aqui. Que x3 mais y3 mais e3 menos 3xy. xyz, desculpe, xyz. Isso aqui é a mesma coisa que x mais y mais e. Que multiplica a soma dos quadrados, x2 mais y2 mais e2, menos os produtos tomados 2 a 2. xy, yz e xz. xy menos yz menos xz. Isso aqui cai de vezinha. Eu não me lembro disso aqui ter caído no colégio naval, não, tá? Mas cai muito em Olimpíada de matemática. Cai quase sempre. É uma fatoração que o pessoal que estuda para a Olimpíada sabe isso aí de cabeça. soma dos cubos menos 3 vezes o produto dos números é igual à soma dos números vezes isso aqui. E tem mais. Ele fala que quando esses números x, y, z são tais que x mais y mais e igual a zero, quer dizer, quando isso aqui for zero, isso aqui tudo vai dar zero. Vai zerar esse segundo membro aqui. Então, nesse caso, para que isso aqui seja zero, você vai ter x3 mais y3 mais e3 vai ser igual a 3xyz. Caramba! Os caras sabem isso aí na ponta da língua, tá? Como é que a gente demonstra isso? Eu vou fazer do jeito fácil para não perder muito tempo, tá? O jeito difícil é você mexer nessa expressão para chegar nessa. É muito difícil e tirada da cartola. Você tem que somar parcelas aqui, subtrair parcelas e ir agrupando e vai chegar nisso. O jeito fácil é pegar isso e desenvolver e mostrar que dá isso. Eu vou fazer desse jeito para a gente não perder tempo, tá? Outra hora eu faço daqui para cá. Eu faço aqui a mágica para você chegar nisso. Olha, vamos multiplicar todo mundo que está aqui por x, todo mundo que está aqui por y e todo mundo que está aqui por z. E aí vamos somar tudo para ver o que acontece. Vou multiplicar todo mundo por x. Isso vai ficar... Então aqui eu multipliquei todo mundo por x. Agora eu vou multiplicar todo mundo por y. Então multiplicando isso aqui tudo por y vai ficar... Todo mundo agora foi multiplicado por y. Agora eu vou multiplicar todo mundo por z. Então vai ficar zx2. Pronto. Então eu multipliquei tudo isso aí. Observa o que vai acontecer aqui. O seguinte... Nessa multiplicação vai pintar o x3, o y3 e o z3. Claro, porque eu tinha aqui x2, y2, z2. Eu multipliquei. Cada hora que eu multipliquei apareceu um termo cúbico aqui. Também quando eu faço essa multiplicação vai aparecer um termo menos x, y, z. Aqui, aqui, aqui. Ele vai aparecer três vezes, né? E os outros termos, que são alguém do primeiro grau vezes alguém do segundo grau, eles vão cortar todos. É só a gente procurar. Olha só. Vai cortar um negativo daqui com um positivo daqui. Ó, x2, y, x2, y, cadê ele? Ó, x2, y está aqui. E aqui está ele negativo. Então esse vai cortar com esse. x2, z. x2, z aparece aqui, ó. x2, z e aqui menos x2, z. Ele vai cortar também. Aqui a gente tem para cortar x, y2 negativo. x, y2 está aqui, ó. x, y2 positivo vai cortar com o x, y2 negativo. Aqui a gente tem menos z, y2. É o z, y2 negativo que vai cortar com o z, y2 positivo. Está aqui. Então, z, y2 negativo vai cortar com o z, y2 positivo. E, finalmente, a gente tem aqui, ó. y, z2 negativo, y, z2 negativo vai cortar com o y, z2 positivo. Você vai cortar também. E tem esse último aqui, x, z2 negativo. O x, z2 negativo vai cortar com o x, z2 positivo. Todo mundo foi cortado. Só sobraram os que estão indicados em verde. Então, realmente, essa expressão, ao ser desenvolvida, vai dar x3 mais y3 mais z3. E o x, y, z vai aparecer negativo três vezes. Então, menos 3xy. Então, essa expressão pode ser fatorada como a soma deles e, aqui no outro parênteses, os quadrados deles somados e os produtos 2 a 2, só que subtraídos. Olha, pessoal, isso aqui eu chamo, particularmente, eu chamo isso aqui de fatoração por mágica, tá? É que você tem que fazer alguma mágica para resolver. Aquele negócio que você pode demorar dez minutos, mas pode demorar uma hora. Se você não der a sacada, não der aquele estalo, né? Não fizer a mágica. Eu já vi isso aqui em livro, chamado de fatoração por artifício. Faz um artifício para conseguir resolver. Mas eu acho melhor chamar isso aí de fatoração por mágica, tá? Porque o cara tem que ter uma ideia tirada da cartola. Uma ideia que estava guardada junto do bate-escudo. Por exemplo, vamos fazer algumas dessas aqui. Se der, eu faço todas, tá? Olha só, A2 mais B2. Que fatoração maluca é essa? A2 mais B2. A2 mais B2. Que caso de fatoração é esse? Eu não estudei. Soma de quadrados não existe. Inclusive, eu falei aqui que tem coisa que não dá para fatorar, né? Mas olha só. O que a gente vai fazer aqui? A mágica vai ser você somar 2AB e subtrair 2AB. Que isso? É porque quando a gente soma e diminui, a expressão não se altera, né? E isso aqui, desse jeito, ficou um quadrado, que é o A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado, né? E o 2AB? 2AB não é nada. Não dá para... O que é 2AB? 2AB é um quadrado? Não. Não, mas você pode forçar a barra para ele virar um quadrado, tá? Você fala que isso aqui é o quadrado da raiz de 2AB. A raiz de 2AB. Se você levar ela ao quadrado, vai dar 2AB. Então, você pode forçar a barra e dizer que isso aqui é uma diferença de quadrados. Quadrados de quem? É o quadrado de A mais B. E aqui é o quadrado de raiz de 2AB. Então, essa expressão vai poder ser desmembrada como o produto de uma soma para uma diferença. Ou seja, isso vai ficar a soma, que é A mais B mais raiz de 2AB. E a diferença? A mais B menos raiz de 2AB. Pode fazer isso? Isso é trapaça. É, mas... Na verdade, isso aqui não era nem para você fazer, porque quando você fala fatorar, a gente está falando de expressões racionais. Você botou aqui uma expressão irracional. A gente já mostrou no início desse capítulo que tem infinitas maneiras de fatorar uma expressão. se você puder usar irracionais, né? Eu mostrei, por exemplo, que X pode ser escrito, por exemplo, como raiz de X vezes raiz de X, mas também pode ser escrito como raiz cúbica de X vezes raiz cúbica de X vezes raiz cúbica de X. Então, usar irracionais não tem graça. Você tem infinitas fatorações. Quando a gente quer apenas fatorar, a gente quer encontrar fatores racionais. Mas aqui, não dá para fatorar usando fatores racionais. E se eu puder usar irracionais, eu posso? É, se você puder usar irracionais, pode. Como é que se fatura o número 7? 7 é 7 vezes 1. Mas se você puder usar irracionais, você coloca raiz de 7 vezes raiz de 7. Ah, mas aí não tem graça. Usando racionais, aí fica fácil. Tem infinitas maneiras de fazer. Então, se você precisar fatorar por algum motivo, cancelar num denominador, você tem esse artifício aqui para fazer ele ser fatorado. Forçando a barra. Olha esse outro aqui. A4 menos B4. O A4 menos B4 não é tão ruim assim. Bom, esse já foi. O A4... Bom, o A4 menos B4 não. Eu estou falando A4 mais B4. Desculpe. A4 mais B4 dá para fatorar? A4 menos B4 a gente sabe. É uma diferença de quadrados. O que vai dar A4 menos B4? Isso aqui vai dar A2 mais B2, que multiplica A2 menos B2. que, por sua vez, é A mais B, A menos B. Mas A4 mais B4... Vamos fazer uma jogada dessa aqui para somar e diminuir alguém, para completar quadrados. Olha, isso aqui... A4 mais B4. Eu vou somar e diminuir 2A2B2. Olha, então, somando e diminuindo 2A2B2, a gente completou um quadrado aqui. Isso aqui é o quadrado de quem? É o quadrado de A2 mais B2. O quadrado de A2 mais B2. A gente completou ele aqui, né? Ficou exatamente isso aqui. A4 mais B4 mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. E aqui, esse menos A2B2 é um quadrado também. Vamos escrever ele como um quadrado. Isso aqui é o quadrado de quem? É o quadrado de raiz de 2 vezes AB. Raiz de 2 vezes AB ao quadrado. Realmente, raiz de 2 vezes AB ao quadrado vai dar isso. Aqui você somou e diminuiu, então não altera a expressão. Quer dizer, isso aqui, na verdade, é o A4 mais B4 que você deu uma mexida nele. Então, ficamos com a diferença de quadrados. Isso aqui é igual ao produto da soma pela diferença. Então, o produto da soma da diferença vai ficar A2 mais B2 mais raiz de 2 vezes AB. A2 mais B2 mais raiz de 2 vezes AB. E A2 mais B2 menos raiz de 2 vezes AB. Então, está fatorado aí. Então, A4 mais B4 dá para fatorar desse jeito. É só que a gente usou aqui a expressão irracional, né? Olha, esse outro aqui não é muito difícil. A4 mais B4 mais A2, B2. A4 mais B4 mais A2, B2 parece o quadrado de A2 mais B2. Só que tinha que ser 2 aqui. Não tem importância. A gente faz virar um 2 aqui. Você vira 2. E aí, para compensar, a gente subtrai. O A2, B2. Tá? Então, fizemos aqui esse artifício. E aí, nós ficamos com 2 quadrados. Isso aqui virou o quadrado de A2 mais B2. A2 mais B2. E aqui menos... Menos isso aqui é o quadrado de quem? De AB. Então, fizemos aparecer uma diferença de quadrados. E é totalmente honesta, porque não é irracional. Né? Temos duas expressões racionais aqui. Então, isso aqui vai ficar... A2 mais B2 mais AB. Que multiplica... A2 mais B2 menos AB. Então, tá feito aqui você. A2 mais B2. A2 mais B2. A2 mais B2. Obrigado.